Bom amigos, hoje nós vamos apresentar aqui uma joia rara, um tocadisco fabuloso, encantador, muito, muito diferenciado, aparelho também que está em excelentes condições, conservadíssimo e original, aparelho muito lindo, made in Japan, e vocês vão ver aqui do que eu estou falando, vocês vão apreciar uma demonstração comigo. O ruído de fundo que a gente está ouvindo aí é de trânsito e chuva, então o pessoal não estranhe, está dentro da normalidade aqui. A gente vai vendo a qualidade do aparelho pela dobradiça, dobradiça hiper reforçada e em excelente estado. Aqui atrás, selo de qualidade, passou na aprovação e aqui também o fio de força, ele ainda é original. A tampa traseira aqui está excelente, tanto a parte de madeira quanto a acrílica também. A gente vai passando aqui, outra dobradiça também perfeita. As quinas em excelentes condições e aqui os conectores RCA e de aterramento. Então, o aparelho está impecável. Este é um aparelho que tanto vale a pena para colecionar, como também se você quer ter apenas um tocadisco de excelente qualidade, que vai durar muito pelo estado que ele se encontra, acho que você encontrou aqui, tampa de acrílico perfeita. Pelo emblema aqui a gente já sabe de qual aparelho a gente está falando, tá? Então a gente está aqui, é um Made in Japan, é um Kenwood, aparelhos dessa época de ouro desse fabricante também. Eu vou pousar a câmera para a gente poder apreciar a parte frontal. Vocês estão vendo aí, a tampa traseira é impecável, né? Eu vou pousar aqui para virar, é um aparelho relativamente pesado. Todo o gabinete interno de madeira. Muito bem acabado, muito bem desenhado. Aparelho muito lindo mesmo. A gente está vendo aqui a lateral, aqui o emblema do fabricante também, ó. E a frente dele não fica devendo nada para trazer, está todo impecável. Essa tampa está fantástica mesmo, vocês estão acompanhando junto comigo aqui. E a outra lateral não deixa por menos, está lindíssima também. Aqui a gente vai vendo então, não tem descascados, nem esfarelamento, a madeira está intacta, impecável. Eu vou abrir a tampa acrílica, ela fixa, aberta, sem problema nenhum. Isso significa que as dobradiças estão com pressão, estão em ótimo estado. A gente vai vendo aqui a parte interna, tanto da tampa acrílica, né? Quanto das dobradiças e estão em perfeitas condições também. A mesa do aparelho, vocês vão acompanhar, também impecável. Aqui é a chave que você fixa em 33 rotações ou 45 rotações. O aparelho tem essas duas possibilidades. E a gente continua vendo ainda uma mesa muito bonita, muito impecável, né? É de muito bom gosto, porque ela é praticamente um... faz um conjunto clássico com o aparelho, né? A gente vai aqui vendo então o peso do aparelho. Aqui os marcadores de peso, né? O aparelho está lindíssimo. Tem aqui o levantador do braço. Tem a presilha, com essa presilha aqui funcionando, tá? Funcionando. Esse braço é em linha reta. Ele faz o ângulo aqui na cabeça. Muito lindo. Muito lindo. Ele é de um tipo de metal fundido. Eu vou até dizer, arriscar, que é um alumínio fundido. Muito bacana mesmo. Ele está aqui com a shell original. Vocês estão vendo o emblema aqui, ó. E cápsula, axis. E com agulha, model 4, né? Então, completinho, sem nenhum tipo de problema. A gente vai ver ainda aqui, ó. A serigrafia, o modelo do aparelho em excelentes condições. E aqui a alavanca que inicia ou finaliza a audição. Aqui nós temos aqui uma chave, é uma chave lock. Que você... Opa, eu soltei aqui, né? Foi um pouquinho desastrado. Mas ela prende e solta a shell com muita facilidade. E aqui, aproveitando para mostrar também a shell, o estado geral. Então, é interessante. A gente joga ela aqui, né? E... Opa! Difícil. Difícil fazer tudo e filmar aqui ao mesmo tempo. Eu vou tentar mostrar para vocês, ó. Então, você fixa para lá. Pronto. Já está travado, né? É... É... É que... Eu estou com a mão aqui, segurando a câmera e fixando ao mesmo tempo. Mas é fácil, fácil, fácil para tirar uma shell e instalar também, né? Aqui a gente parte para o prato. Borrachão perfeito. Pino central. E o prato também, que está em excelentes condições. A gente vai vendo aqui, está maravilhoso mesmo, né? A gente vê um aparelho em ótimas condições. A gente vai fazer a audição. Vamos colocar, então, o disco aqui. Esse aparelho, a gente leva, ele já aciona o braço. Fica no alto aqui, né? Ele é, então, um aparelho semi-automático, né? E a gente vai ver o funcionamento. Vamos lá. É... Eu vou abaixar a alavanca. Ainda assim, ele não abaixa totalmente. Ele tem esse sistema super seguro. Onde ele só vai baixar quando eu der o comando aqui, play, ó. Dei o play. Aí sim. Aí ele foi. Tá? Eu vou levantar aqui. Levantei. Agora o controle é lá, né? E vou passar para uma outra faixa para vocês verem o funcionamento. Né? Então, está aqui. Vou baixar. Pronto. Agora, uma faixa musical que a gente pode apreciar um pouquinho. Canal de jeito aqui. Canal esquerdo. Rápido. Rápido. Tchau, tchau. 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 Tchau.